Vocês são atletas profissionais, entendedores das regras, sigam sempre meus comandos, toque a luva e volto para os corners. Tudo pronto para começar. Juruti versus Quarei, Juruti está eufórico com seu atleta Quarei também. E lá todo mundo está esperando uma grande luta aqui também. É o que nós esperamos hoje, uma grande luta. Fechou a porta. Se cumprimentaram, se respeitaram e agora vamos ver quem vai tomar iniciativa. O atleta de Quarei já mete um low kick na panturrilha, um high kick na cabeça, um chip, uma ponteira. Agora a Eric encurta a cola na grade, que ele já viu que o quareiense veio para pegar na trocação. Agora os dois ali estão trocando joelhada. Vamos ver. Eric caiu para as costas. Conseguiu a queda, mas ficou em posição inferior. Eric conseguiu ficar ali dentro da guarda do Sombra. Sombra põe Eric dentro da guarda. Vamos ver o que... Opa! Conseguiu conectar um diretaço na cabeça. Caiu novamente dentro da guarda. Ele quer fazer uma chuva de ossos aí. Os dois aí agora estão um travando para não ter luta e voltar em pé. E é ele que está trazendo o seu adversário para o córner dele. Não tem nada bom. Esqueceu o braço. Vai deixar levantar. Vai deixar levantar ou vai meter a pé. Começou agora a chutar. Aí de novo cai dentro, batendo. Agora novamente os dois na mesma posição inicial. Sombra por baixo, segurando dentro da guarda, travando para levar para a luta. Três minutos e meio ainda de round. E Eric não tem nada a ver com isso. Está metendo a mão. Botou uma trava, um escudo ali para tentar posturar. Mas agora Sombra abraça para travar e passa a luta a levantar. Se mantiver essa posição sem movimentação, o juiz manda começar tudo de novo em pé. O córner está pedindo a ação do Eric para o juiz não levantar. Agora a Eric conseguiu conectar um golpe no rosto de Sombra. Agora está trabalhando entre corpo e cabeça. Está entre corpo e cabeça para ter a ação e o árbitro não levantar. E falando do árbitro, é a Abraão que foi o melhor árbitro do ano. Agora começou a conexão, começou as chuvas de ossos. Trava novamente de novo. Parecia que ia fazer um grande pau. Mas acabou parando aí. O árbitro já avisou, se não tiver ação vai levantar. Agora a Eric resolve. Fica em pé, não deixa levantar. Começou a chutar o adversário. O adversário também chuta. O gol vai mandar levantar. Mandou levantar. Aproveitou a posição de superioridade. Agora a trocação. Sombra no primeiro momento mostrou a habilidade da trocação. Mais uma vez é derrubado. Mais uma vez é derrubado. E o Eric demonstra superioridade no jogo no chão. E continua na mesma posição o round inteiro. Sombra põe ele na guarda. E trava pelo braço e pela nuca. E Eric tenta sair. Fazendo um escudo e o braço está preso ali. Mas se Sombra conseguir trabalhar para escalar, ele sai no braço. E agora o Eric começou a conectar. Lançou o armlock ali. Lançou o armlock. Vamos ver se a fileta é de 40. Eric já sai. Já sai. E agora continua chutando. Um chute em uma posição perigosa. Quase pega na cabeça do adversário ali no chão. Eric está levando esse round. Está muito mais forte, mais confidente. Agora estão se estudando. Tip. Deu uma ponteira aí no corpo do adversário. Agora um mediano. Agora um chute. E foi abraçado. Foi dominado o chute. Agora vai levar para o chão. Uma guilhotina. Vai levar a cabeça do Quaeriense para Juruti. Vai ficar sem cabeça o Sombra. E a cabeça vai parar em Juruti. Salvo pelo gol. E agora vamos para o próximo round. E vem para a caixada no segundo. Francia em Sombra. Início da luta. O lutador de Juruti, o Eric Silva. Percebeu no início. A preparação de Sombra para a trocação. E por isso decidiu levar a luta para o chão. Ou talvez tenha vindo preparado justamente para fazer esse jogo. E dominou durante todo o round. Ele treinou bastante. A gente percebe que é estratégico. Ele agride com socos e com chutes. E abraça o Sombra. Entra na queda. E Sombra já cede. Botando a característica de botar na guarda. Que provavelmente treina jiu-jitsu na sua academia. Não conseguiu golpes muito fortes nessa posição. Inclusive perdeu a posição por falta de movimentação. Em alguns momentos que o juiz mandou recomeçar em cima. Mas agora vai ter outra oportunidade. Porque o segundo round vai começar. Vamos ver quem vai tentar dominar o octógono. Eles estão se respeitando. Estão sempre tocando as luvas. Demonstrando uma postura profissional. Eric está bem ativo. Olho em rodada. Pegou um chute na cabeça. Pegou um high kick. Agora a Sombra mostrou para que veio. Sombra mostrou para que veio. Começou a fazer uma trocação. Joelhada. Agora ele que está atacando para derrubar. Eric não está bloqueando muito. Sombra desiste. Também está cansado. Joelhada. Veia. Agora virou um infite. É trocação. É soco. Queda. Agora novamente para a posição. Sombra deu a queda. Mas caiu em posição de desvantagem. Agora vai pegar uma chuva de ósse. É marretada. Não conseguiu sair dessa posição durante todo o primeiro round. Dificilmente será capaz de fazer a transição agora. Quando o Eric não está conseguindo ser efetivo. Ele levanta e começa tudo de novo. Para a mesma posição. Mas é uma situação muito perigosa para o Sombra. Porque se um golpe desse. Acertar o que? Essa luta termina? Termina. Ele está tentando ali. Sempre está travando a luta. Os árbitros levantaram por falta de ação na luta. Ele não está tentando escalar. Ele só está travando aí. Está até de guarda aberta. Vai empurrar o Eric. E aí o Eric agora passou para a lateral. Ficou uma posição. Provavelmente ele possa tentar um catac... Montou. Montou. Ele montou. Abandonou uma tentativa de catacar. Tem a oportunidade de encerrar a luta. Tem a oportunidade. É marretada. Eric Silva agora mete uma chuva de ossos. O Sombra se tornou um passageiro da agonia. Agora Eric. Opa. O Sombra não desiste. Conseguiu inverter. Sobreviveu o caos de Eric. Agora ele traz o Eric para o caos dele. Inverteu a posição. Agora quem chuta o adversário no chão é Sombra. Agora o Sombra tem que aproveitar a posição. Senão o juiz vai manter ele na pão. Subiu. Tem. Mudaram a posição agora. É a vez da tentativa do Sombra acabar a luta de dentro da guarda. Fazendo um belíssimo grande empaio. Ainda faltam dois minutos para o fim desta luta. E que luta emocionante. Você não pode nem piscar. Porque senão você perde. Agora Eric sente. O Eric pisa. Tenta um golpe no queixo. Mesmo no chão. Sombra tenta passar essa guarda. Eric gira. Sombra tenta ir para as costas. Eric volta. Fez o giro. Fez o domínio lateral. Conhecido como Sem Quilo. Bom gol. Voltou novamente. Trouxe seu jiu-jitsu para dentro da arena laia. Novamente marretada. É uma chuva de marreta. E o Sombra ali tenta sobreviver. Tenta abraçar para não deixar o giro de esse vencer. Eric Silva está mostrando vigor nas suas marretas. Ele quer levar para a giro de essa vitória. Não consegue mais defender. A luta vai para a giro de essa vitória. Ele não acredita. Ele te joga dentro da arena laia. Ele comemora essa grande vitória. com o seu treinador. Olha aí. Olha o momento. Eita o árbitro intervém. Sombra já não tinha mais condições de se defender. Interviu na luta. No momento certo. O árbitro. dando a vitória a Juruti. E a galera assistindo a luta lá em Juruti. Ei, alô Juruti. O teu atleta saiu vitorioso. Fez um noncaute dentro da guarda. Foi muito eletrizante. A arena laia está prevendo. O público presente está enlouquecido com esse atleta de Juruti. É top demais. Uma luta que seria difícil para os árbitros decidirem, viu? Porque os dois lutadores tiveram a oportunidade de finalizar a luta agora nesse segundo round. Ele já tinha perdido essa oportunidade várias vezes. Exatamente. Sombra perdeu. Sombra esteve. Conseguiu nessa imagem. Exatamente nesse momento. Foi a hora que ele conseguiu reverter a posição. Teve a oportunidade sim de fazer o grado ao rock. Desperdiçou a oportunidade. E foi. Era o momento que Sombra estava se recuperando na luta, mas não conseguiu conter o ímpeto do Eric. Os dois lutadores lutaram com tudo que tinham. É tanto que ao fim da luta, os dois caíram no chão ali realmente de exaustão, porque apresentaram, colocaram na arena toda a preparação que tiveram. Agora, Vilmar Pereira vai anunciar o campeão. Muito bem, portanto, senhoras e senhores do Brasil, diretamente da cidade de Manaus, Amazonas com o Lions fights MMA profissional. Portanto, assim bem sendo, no segundo round, aos 3 minutos e 49 segundos, por nocaute técnico, o grande campeão foi... é o que? 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 Eric, quanta agressividade vindo de você, que luta dura, que luta bem disputada. Eric, Eric, compartilha um pouco sobre a tua trajetória para dar esse show todo hoje. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus pela essa torcida maravilhosa que esteve torcendo por mim. Agradeço a cada um de vocês que torceram por mim e agradecer meus patrocinadores. Obrigado por vocês, é o Hospital Novo de Abril, é a empresa onde eu trabalho, me deram essa oportunidade, esses dias de vir fazer minha luta, eu sou muito grato pelo seu Hospital Novo de Abril. Me dá um abraço para os meus colegas de trabalho que estão assistindo, até mais o meu patrocinador que é o Daniel Messias, muito obrigado ao filho do Dr. Márcio, que acreditou em mim, e me ajudou nessa caminhada. Também a Dra. Eveli, um grande abraço para a senhora, viu? Obrigado por acreditar no meu trabalho. Dr. Leônidas, tamo junto, meu brother. Vereador Elivan, muito obrigado, vereador, tamo junto. Erivelto, do Minibox Cacheado, muito obrigado, vou acreditar em mim, irmão. A vitória é nossa de Jiruti. Rocha Engenharia, da minha amiga Patrícia, muito obrigado, viu? Por todas as coisas que você falou para mim, e acreditou. E o meu amigo, Dr. Alan, muito obrigado, Dr. Alan. Tamo junto, o melhor restaurante de Santarém, viu? Faço uma visita quando você for em Santarém, viu? E mandar um abraço para a minha mãe, para a minha torcida que está com um monte. Muito obrigado, meu pai, a vitória da família Silva. Um abraço para o Trator Blindado, professor Marcos, Gabriel. Dia 29 de agosto é nós, pô. Meu tio Marlon, Kennedy, tio Vandrisse, que vieram assistir. E o Eraldo, tamo junto, meu irmão. Goals! Muito obrigada, Eric. Meus parabéns mais uma vez. maximize .... palms ... ... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti